Galera, olha que loucura que é aqui, mano. Entendendo nada, filho. Entendendo nada. Você é relote, Brasil? É relote, Brasil. Praça tá na casa. Hoje é guerra. Vamos. Vamos na praça. Vamos. Vamos. Não entendi nada. Fala, rapaziada. Como é que vocês estão, cara? Ó, a pergunta que eu não quero calar. Quantos esportes olímpicos existem, você sabe? 32. Você conhece todos eles? Eu não. Então é por isso que hoje a gente vai abrir aqui o site oficial de Paris nas Olimpíadas, ver os tickets e comprar só de esporte que a gente não conhece. Vambora? Galera, vamos lá. Ó, a gente tem aqui no site oficial das Olimpíadas, as Paralimpíadas e as Olimpíadas, né? Como a gente tá nas Olimpíadas, a gente entra aqui e vai dar uma analisada o que que resta ainda. Por quê? Cara, tá uma loucura aqui, tá vendendo tudo. Então a gente vai olhar aqui. Natação, basquete, 3D3, homing, que é um esporte que eu não conheço. Então, cara, vale procurar. Basquete, swimming, diving. Cara, diving é maneiro, né? Que é aquele salto ornamental. É um esporte diferente, mas tá 235 euros. Aí você me quebra, né? Temos tênis, trampolim, ginástica. É legal também. Waterpolo, legal, não conheço. Vamos deixar de molho aqui, então. Polo aquático, badminton, não faço ideia. Conheço badminton, mas não faço ideia de como que é o campeonato. Levantamento de peso, mano. Levantamento de peso me pega. Acho muito maneiro. Dá pra deixar de molho também. O engrevo dá 180. Achei o que eu queria. Galera, esse aqui, hockey de grama, cara. 120 euros. Nunca assisti, não faço ideia da equipe que compete. E muito menos quais são as regras. Só pra vocês terem noção, hockey é aquele jogo de gelo. Só que esse hockey, ele está nas Olimpíadas, que não é de inverno. Ou seja, é o hockey de grama, pai. Eu nunca ouvi falar, nem sei se Brasil compete. Eu sei que tem vaga aqui na categoria A. Então vamos comprar aqui, galera. Hockey de grama como primeiro esporte diferente nas Olimpíadas. E vamos deixar três de molho aí. Deixa o like, vamos ver. Oh my God. Hockey comprado, galera. Nem sei o que eu pedi aqui, eu estou só errando. Hockey de grama. Uma partida é dividida em quatro tempos de 15 minutos cada. O jogo é realizado por dois times compostos por 11 jogadores. Caralho. Porra, é porque o hockey, ele não tem 11, né? O hockey de gelo. O de grama tem 11 jogadores, tipo futebol, filho. Cara, a bola, ela é uma pequenininha, mano. Isso aí eu acho zoado, mano. Mas vamos entender amanhã pra eu tirar minhas conclusões. Os goleiros são os únicos que podem tocar a bola com qualquer parte do corpo. Ah tá, então, ou seja, você encosta com o pé com a mão na bola sem ser com o taco? Não pode, é falta. Caralho, a origem do hockey em 1908, mano. Ou seja, é um esporte antigo, tá? Eu estou zoando aqui que é uma cultura, né? No Brasil não é comum. Pode ser que em outros países é mais comum, como Índia, Paquistão, Alemanha, países baixos, Holanda, França também está forte, Austrália. É isso, cara. Não tem muito o que falar de um esporte que eu não sei. Eu espero vocês amanhã. Mas enquanto isso... Ingresso comprado, de barriga cheia. Agora dá uma cochiladinha que amanhã tem hockey de grama. É nóis. Então vamos, galera. No calor de Paris aqui, estou indo para o hockey de grama. Não sei se foi uma boa escolha, não. Por quê? Eu não sabia que o estádio era longe, então a gente vai demorar mais ou menos uma hora pra ir. Duas baldeações de metrô aqui em Paris, que eu não entendo nada direito. Mas é isso, vamos conhecer. Hey, say hello to Brazil. Hello to Brazil. Galera animada aí pro hockey de grama. Tô zoando. Cara, posso falar? Tô até animado. Porque é um esporte que eu não faço ideia. E pelo visto é concorrido. Porque foi difícil achar o ingresso. 120 euros, tá galera? Deixa o like aí. Vambora que eu tô atrasado. Aí galera, chegou o trem pra ir no hockey de grama. Uma hora agora de estrada em pé. Porque tá lotado, né? Opa, opa. Vambora. Partiu o hockey de grama. Acho que ninguém aqui deve estar indo não. Porque a última estação é onde vai estar acontecendo. Tô fazendo um baldeação aqui, galera. Olha o tamanho desse cara rolante. Tô lugarzinho longe pra ser esse hockey de grama, viu? Tô amarrado, filho. Olha aí. Vambora. E uma coisa, galera. O lugar que a gente tá fazendo baldeação é até um ponto turístico. Porque é uma das estações maiores que tem aqui na França. Então se liga. Essa é a estação de metrô que a gente vai pegar agora. Olha o tamanho dela. Se não me engano, é até um shopping, tá ligado? É bem maneiro, assim. Então vai ser difícil me locomover ali pra achar onde eu tenho que ir. Porque Paris é um dos lugares que tem mais linhas de metrô e que mais funciona. Mas é confuso, porque é tudo em francês, tá ligado? Mas tá aí, ó. É nóis. Tá fora da minha frente aqui. Olha a faca. Galera, olha que loucura que é aqui, mano. Entendendo nada, filho. Entendendo nada. Abre a catraca. Olha aqui que caos, mano. Agora, onde eu vou? Olha lá, eu vou naquele ali, ó. Leic State. Então tá mandando ir pra lá. Aonde eu já não sei. Pra lá tá todos, porra. Ai, nem de régua, papai. Galera, seis da tarde. Atrasamos uma hora pro jogo. Posso falar? Não tô muito animado, não, velho. Pra ser sincero, longe demais. Tá rolando Rebeca Andrade ao vivo no solo e eu não consegui o ingresso. Mas tá aí, mano. Tô aberto pra conhecer o novo esporte em hockey de grama. Nem sei se tem time brasileiro. Se tiver, me avisem aí. Que é bom saber, tá ligado? O estádio é descendo aqui. Vambora que a gente tá atrasado. Galera, eu achava que eu era um infiltrado aqui porque não tem nenhum brasileiro jogando. Errado eu, velho. Olha isso aqui. Tão escutando? Tava tocando parado no bailão, velho. Juro, não sei se deu pra escutar, mas tava tocando parado no bailão do nada, filho. Esse é o clima olímpico aí, filho. O estádio não chega nunca. Eu tô sozinho nessa porra. Galera, tô até correndo aqui com medo de perder o jogo. Eu tô infiltrado aqui, se não eu não tô zoando, velho. Não faço ideia de onde eu tô, mano. Porque o estádio é longe pra caralho do centro de Paris. Demorou uma hora pra chegar aqui. E é isso. Tô só com medo do jogo ter acabado. Eu acho que tem dois jogos. Eu atrasei pro primeiro, mas vambora. E a lua que tá pariço? Finalmente tô vendo o estádio ali, ó. Galera, tudo vindo no sentido contrário. Só eu indo e geral voltando. Tá aí? Acho que eu errei o horário, velho. Fudeu. Imparador do lado do mapa, filho. Pra assistir hockey de grama no momento que você tá acabando. Eu espero que não, velho. Espero que tenha mais dois joguinhos aí, filho. E na minha cabeça, hockey de grama é a mesma vibe de... Aquele esporte do Harry Potter. Esqueci o nome. Ah, aquele lá de vassoura, tá ligado? Vamos ver como é que é, filho. Tô animado, velho. Galera, simplesmente um outro mundo pra mim, velho. Tá lotado o estádio de hockey de grama, velho. Que poe é essa? Eu nunca ouvi falar, mano. Que maneiro, velho. Olha isso. Tá lotado, galera. É dois estádios ali. Tem uma galera jogando. Tem até dois estádios lotados, mano. Tem um ali no fundo e outro aqui. Mano, que brisa, velho. Nunca ouvi falar, mano. Tô curioso, velho. Galera, juro pra vocês. Se eu não tô entendendo nada, ó. É um estádio de cá, outro de lá. Um monte de gente. Olha essa fila, mano. Tá acontecendo, velho. Que submundo mesmo, velho. Que eu não conheço. Pra ir embora, fude. Olha isso aqui, mano. Se tiver um brasileiro aqui, eu sou maluco, filho. Não tem, não, filho. Não sei quem que tá jogando, enfim. Gente, eu tô perdido, velho. Eu não tô achando onde é meu assento. Porque aqui não é... Não é só entrar em qualquer lugar, não, velho. É assento demarcado, né? Então, assim, eu tô confuso. Eu dei a volta. Só que o meu é pra lá. E eu tava de lá. Tem muita gente. Tá um calor, eu preciso de água. E o hockey de grama tá rolando ali, ó. A torcida dos Estados Unidos tá em peso. Ai, meu Deus. Galera, enfim. Pelo que eu entendi, deu uma pausa nos jogos. Então, galera, tá na fila. Cara, a fila tá gigantesca pra pegar uma água. E eu tô com muita sede, mano. Não vai ter o que fazer. Como é que eu vou sentar lá, ficar no sol parado, sem jogo rolando? Então, eu vou pegar uma água de uma vez. Porque eu já adianto minha vida, pego um trem pra comer. Aí, depois, eu não levanto de lá, mano. Mas, nossa senhora, velho. Que perrengue, mano. Que perrengue pra assistir hockey de grama da Grã-Betanha versus Japão. É piada um negócio desse, velho. Enquanto a Rebeca tá disputando ouro. É brincadeira. Galera, depois de seis horas, peguei um hot dog. Dois guaraná pra evitar. Olha a fila do caralho. E é isso. Bora ver hockey de grama, velho. Vai tomar no... E, galera, o hot dog tá sincero, filho. Olha aqui. Depois de três horas na fila, peguei duas bebidas, um hot dog. E tô caminhando pro jogo, né, mano? Olha o tamanho do hot dog. Isso também é em euro, papai. Foi caro, hein? Tá amarrado, filho. Agora é só achar onde eu entro aqui, que é no A1. Cadê a porra do A1, hein, velho? Deixa eu ver aqui. E lá vamos nós. Final da Champions? Final da Copa do Mundo? Não, não, papai. Hockey de grama. França contra Holanda. Tá aí, velho. Está aí. Vambora, filho. Galera animada aí. Galera, eu tô totalmente vulnerável aqui, velho. Mano, eu tô em território inimigo real, mano. Não tem um brasileiro aqui. Tá rolando uma torcida ali. E olha o hockey de grama aí, filho. Se alguém vai ganhar ou vai perder? Eu já não sei. Pra mim, todo mundo vai perder hoje. Pra mim, já começa logo, filho. Tá esperando o quê? Galera, olha que doideira, velho. Olha o hockey de grama, filho. Uma bola pequenininha ali de hockey. A juíza pegou. A galera entrou com as bandeiras. Agora toca o hino. Olha lá, a bola na mão dela. Caraca, que doideira. A bola do hockey de grama, filho. Vamos, França! Ali, França! Praça tá na casa, papai! Praça tá na casa, filho. Esquece! Hoje é guerra. Praça tá na casa, filho. Galera, eu tô achando que ainda tá precisando investir um esporte assim pra bons brasileiros pra jogar. O Drake deve ter hockey de grama masculino. Eu não sei se tem feminino. Vão por cima aí, Renato. Merece? Que isso, olha lá. Cara, gente, gente. Equipe. A gente tá precisando participar desses trens também pra ganhar medalha, filho. Eu tô viciado em medalha agora, filho. Por causa do Brasil. O hino, o hino. Vai começar. Vai começar o hockey de grama, filho. Começa o hockey de grama. Caralho, a menina jogou pro alto, filho. Fora já. Caralho, que brisa, velho. Caralho, cadê a bola? Ali é a bola. Olha o hockey de grama. Olha a brisa. Chuta pro gol. Chuta pro gol. O que é isso, filho? Foi falta. Vai bater a falta. O lançamento foi ali pra ela. Passou na linha de fundo. Caralho, não tem que entender nada. Falta. Vai bater a falta. Quero filmar um gol, ué. Defesa! Que defesa! Galera, juro, eu tô aqui pra... De cabeça aberta. Pra aprender outro esporte mesmo. Até agora eu não tô entendendo nada. Tô achando meio engraçado, véi. Bate daí! Bate daí! E a torcida tá aqui, ó. Cruzou. Cruzou. Fiquem tem problema de vista. Não pode jogar esse esporte, não. Já avisando, hein. Tem algum probleminha de vista, não joga, não. Porque eu não tô enxergando a bola, hein. Ó, meu mano, tá até de binóculo aqui, filho. Tá até de binóculo aqui pra enxergar. Ó, ó. Linha de fundo. Olha o cruzamento. Gol. O que foi? Chutou. Defendeu. Cadê a bolinha? Ela tá ali. Gol. Gol da França. Vamos! Vamos! Não entendi nada. Contra-ataque. A menina bateu pro gol. É gol da França. Torcida pra loucura. Bolaço, mano. Começando a gostar. Começando a gostar. Contra-ataque da França. Tocou. Olha a sobra. Ô, doido. Lançou aonde? Aqui. Olha, olha. Olha o perigo. Olha o perigo. Ai! Bateu bem, bateu bem. Quase, galera. Tá rolando o Ola, filho. Tá rolando o Ola. Olha o que ele tinha. Uou! Olha o Ola, filho. Carrega ali. Olha o passe na linha de fundo. E a Ola rolando no fundo. Tô jogando um pouco mais pra trás. Tá buscando alguém ali. Chegou pra linha de fundo. Vai cruzar. A bola não saiu. Ainda continua com a França. Tentou o cruzamento. Olha a sobra! A China fica com a bola. Mas, galera, vamos aos fatos, cara. Falar que eu tô adorando ver, eu tô mentindo. É um esporte que eu não conheço. Duas seleções que eu não ligo direito. Então, se fosse um Brasil, eu ia estar maluco aqui. Ia estar torcendo. Mas, como é França e Japão, tô cagando, tá ligado? E é um esporte que eu não conheço, assim. Não me agrada muito, não, tá ligado? A parada do rock e de grama. Faz, cara. Ó, ó, ó. Na linha de fundo. Olha a França. É que eu acho muita gente também. 11 pessoas. É um campo de futebol isso aqui, tá ligado? E a bola é pequenininha. Mas, maneiro, isso tudo é cultura, né? Tipo assim, no Brasil não é muito forte. Pode ser que em outros países seja tão forte que a galera fica maluca, tá ligado? Galera, gol da China do nada, mano. Golaço da China do nada, filho. Bateu, a bola sobrou. Gol da China. Ah, não é? Gol do Japão, velho. Que China, velho. Foi mal, galera. Tô confundindo aqui. Foi gol? Foi gol, mano. Eu não vi, velho. É, foi gol, velho. Mas não, foi pênalti. Agora eu fiquei curioso. Agora eu fiquei curioso. Como que isso vai acontecer? Uai, o que é isso? Quatro goleiras. Um sonho. Não tô entendendo nada, velho. Entendendo totalmente nada o que aconteceu aqui. E essa jogadora fica de cá, ó. Eu não entendo quanto pênalti tá rolando. O último adversário fica aqui, ó. A pessoa cruzou. Vai chutar. Olha o gol. O que aconteceu? O que aconteceu? Gente, o que aconteceu? Alguém me explica. Acabou o primeiro tempo. Deixa sair um golzinho aqui pra nós ver, né? Ó, ela bate ali o escanteio. Bate o escanteio, alguém recebe e chuta pro gol. Ó. Ai, foi gol? Agora eu vi o quase gol. Da hora. Minha bateria tá acabando. O jogo tá acabando. Tô querendo ir embora. Uma hora pra chegar em casa. Tô cansado. Da hora o Rocket Grama. Acho que eu vou desistir, velho. Vazar no meio do jogo. Foi pênalti de novo aqui. Não sei por quê. Sei lá. É pênalti da França. Terceiro pênalti. Não fez gol ainda de pênalti. Não tô entendendo. Simone Biles acaba de garantir o ouro dos Estados Unidos enquanto a Rebeca ficou prata. E eu acabei me distraindo. Fiquei assistindo no Casé TV a ginástica. Não assisti nada do jogo. Mas eu já vou dar as considerações finais. O cara tá meio lixo aqui. Tô vazando. Antes do jogo acabar. Galera animada aí. Sinto muito. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima. Bom Rocket Grama aí, galera. Mas por mim, que eu... Como sempre. Eu sempre respeito o esporte. Acho muito maneiro. Obrigado, Messi. Ah, ok. Um xingado aqui já. Ué? Eu preciso ir fora. Sim. É, é ir embora só. É isso, galera. Tamo indo embora. Como você chama? Luana. A Luana. A Luana me salvou aqui, galera. Que eu não tô sabendo onde eu tô. Oi, gente. Como é que tá aí? Você trabalha aqui de voluntária? Isso. Mas aí não ganha nem um realzinho? Nem um real. Pelo menos você vê alguns jogos, né? Mas eu tô falando de memória de abertura. Ah, maneiro. Na frente da sua efe. Então pelo menos vale alguma coisa. É isso. Tá aí. Tá com uma alimentação, bebida aqui, tudo em dia? Sim, é claro. Pelo menos isso, né, gente? Mas é quanto tempo, assim, que você fica de voluntária, por exemplo? Boa semana. É, que também ser voluntário tenha um tempo, né? Um pouquinho já tá bom. Você já fez muito já. Já tá ótimo. Agora deixa pros próximos. E eu tô vazando porque... Eu quero ir pra casa, tomar banho e dormir. E se você fazia o mesmo? Eu já tô no caminho. Você tem que bater algum ponto pra galera saber? A gente pode pedir pra sair embora mais cedo, mas... Eu gosto de seguir as regras, então... Ah, perfeito. Isso aí, isso aí, tá vendo? Brasileira que tem que cumprir com a palavra. Eu não vou cumprir, não. Tô vazando antes de acabar. Cheguei, galera. Sem bateria no celular. Um calor desolado por causa de um rock de grama. Vou até pegar um trenzinho aqui. O que acontece? É um esporte que eu não conheço. Eu já imaginei que eu ia ficar meio perdido, mas eu tô muito cansado, velho. Mas, rapaziada, vamos para os pontos finais. Duas coisas. Eu acho que se tivesse um time brasileiro jogando, tudo seria diferente. Tinha dois times que... Duas seleções que eu não tô nem aí. Então acabou que não tem uma emoção. Por exemplo, se tem um time brasileiro ali jogando, eu ia ficar gritando, ia ficar louco, independente do que acontecesse. E segundo, é um esporte novo pra mim e eu acredito que pra muita gente aí. Cara, de verdade, se alguém aqui conhece uma seleção brasileira que joga rock de grama, enfim, comenta aí porque eu quero conhecer um pouco mais, porque, cara, às vezes o Brasil pode entrar nas Olimpíadas com eles, né? Eu não sei como funciona aí o critério de times, seleções pra entrar na hora do rock de grama, mas enfim. Dando uma nota final pra ser justo com o que eu achei, 120 euros, então a gente vai ali fechar com o valor total. Eu diria que valeu uns 6 de 10, não, 7 de 10, porque a gente tá na Olimpíadas e porque é um esporte novo, mas, cara, 120 euros é uma facada pra um esporte que eu não tô muito afim de ver e eu tava sozinho ainda. Foi o perrengue aí, galera. Agora se pá, eu vou tomar um banhozinho e dar uma descansada. É nóis!